Salve galera do Clássico da Letiraria com mais um vídeo aqui para o canal de Destiny galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje vou trazer para vocês aqui duas grandes novidades aí beleza primeiro é esse depósito que a gente consegue beleza a primeira premiação aqui no contrapando aqui é o Horace né que esse misterioso que a gente conseguiu é o triunfo né aquele depósito maravilhoso que veio aí na temporada né galera que dá para a gente guardar todas as nossas decorações aqui da base também dá para guardar aqui frutos de pinheiro frutos de carvalho para falar a verdade galera esse item de decoração aqui para guardar as decorações vai servir justamente somente com mais um item de decoração para recordar da temporada tá vou deixar ele aqui alguma parte aqui da base aqui vou deixar ele aqui por enquanto depois eu vou encontrar aqui o local para poder colocar ele para você ganhar esse item aqui galera já gravei as lives usando como é que faz tá simplesmente você vai ganhando esses pontos aqui ó é da temporada matando zumbis depois você vai lá no no setor lá da eco né fazendo lá eu já vou gravar um vídeo lá mostrando uma forma mais econômica que você tá fazendo lá tá você tá chegando com ela através deste vídeo já se inscreva bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade beleza você vai comprando aqui ó você vai comprando você vai evoluindo aqui nesse daqui ó dá para você comprar um desses aqui ele vai evoluir essa barrinha para você poder pegar essa moto aqui tá galera e a outra novidade ela não tá aqui ela tá no posto de gasolina creio que muitos aí é que acompanharam a live já viu que essa moto abóbora até ela tá praticamente graça lá mostrar para vocês aqui deixa só dar lá vai lá que ela tá muito suja na galera mostrar para vocês aqui a gente descobriu isso em live tá a quantidade de tinta para você montar ela vou deixar também print lá vou colocar um print aí a gente fez lá e são 750 desse daqui que você vai precisar tá ó aqui ó vou lá na na bolsa de gasolina para mostrar para vocês e essa moto é muito louca tá o zumbers seguindo subindo aqui tudo mais vamos lá no posto de gasolina beleza aí você vai vir bem aqui galera e você vai precisar de 750 desse daqui tá já tô com 1.200 é bem fácil tá eu vou tenho tem uns vídeos falando como é que faz aí eu vou gravar uma aqui agora o modo super vale a pena para você poder tá falando aqui tá entrar aqui para eu já mostrar para vocês onde você pega ela aqui no posto de gasolina caraca mano lembra que essa moto aqui ela é difícil para caramba eu queria pegar ela mas só que ela era você tinha que pagar tá você tinha que pagar você ia comprar uma peça lá do do halloween e dá a sorte de conseguir ela tá galera deixa eu tentar colocar ela bem aqui ó olha isso beleza nos mortos seguintes caso você fica aqui em cima do morcego fica em cima mano aí você vai vir falar com esse carinha aqui o lenny tá é que eu já peguei a minha então não vai dar para eu pegar mais você vai falar com ele ele vai pedir 750 eu vou deixar um print aí agora na tela tá mostrando a quantidade de ele vai pedir aqui vou deixar aqui vou deixar também o link da live para você poder acompanhar que a gente tem live tá eu vim aqui no posto de gasolina aqui nem lembro o que foi que eu vim fazer aqui e acabei de ficar até lembrei eu vim pegar o corpo tem vídeo no canal também falando como é que faz para deixar um corpo baú aqui tá ó eu vim pegar os bilhetes que estavam aqui e acabei descobrindo essa moto que tava aqui tá galera e para você poder pintar ela também vou tá deixando print aí são 30 tintas amarelas 10 pretas e 5 pintas brancas beleza então já corre lá pega essa moto aí porque ela vai ficar durante a temporada e ela é uma moto extremamente rara tá galera então se você gostou aí já deixa o seu likezão no vídeo aí ó provavelmente a gente terá novidades aqui já tá um tempão carinho olhando aqui ó é galera vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui beleza então seu like é muito importante aí já se inscreva um grande abraço e fui e aí